Música Vaca da luz de três bezerros machos e um amalfrodita Baleia encalhada na praia de areia branca Compra de 4 mil vassouras e 2,5 toneladas de sabão cria polêmica em câmara Compra de... sei mais não, alarme Tornado causou uma destruição em Agarutuba Tacuá e Tuba Tacuá e Tuba Vaca da luz e ainda mais ter um filho que ainda é amalfrodita É homem e mulher ao mesmo tempo Uma vaca que pertence a um fazendeiro cubano deu à luz quatro bezerros Três deles nasceram machos, enquanto um possui ambos os órgãos sexuais Chimari, tá muito mudado né, o tempo, até os brutos tá nascendo gay Não é gay não, mãe Ele tem uns dois sexuais Amalfobrita porque essa vaca né, ela é vaca e boi ao mesmo tempo De primeiro era assim, tinha a vaca e tinha o boi, o boi aí gostava da vaca Aí agora nasceu dois num só Aí tem como ela gostar dela de si própria duas vezes Não é não, é uma coisa incrível porque uma vaca, ao mesmo tempo, porque tem o lado de homem e mulher Ela nem vai precisar namorar ninguém Ela namora si própria Ela namora si própria Assim como Zuzu Miga, eu queria ser isso aí, porque menos eu não precisava de homem Isso aí o que? Afobrita Baleias encalharam em areia branca, na praia de areia branca Cerca de 30 baleias da espécie falsa orca encalharam na praia de Upanema, em areia branca, no Rio Grande do Norte A maioria dos animais foi recolocada no mar pela população local Mas sete delas morreram Biólogos ainda não sabem informar o que ocasionou o encalhe dos animais Mas aí... Culpa dos pescadores Não, os pecadores não tem culpa Não é pecador não, Zuzu Os pescadores não tem culpa É porque as baleias estão se jogando pra fora do mar e vem morta E quando a encontra tá morta É, morreram porque foi falta d'água, alguma coisa assim Vem cá, falta água direto e eu não morro Mas sabe por que, Irene? Porque você é gente e elas é diferentes Porque elas nasceram dentro d'água Aí quando o mar seca, aí a pessoa fica na areia Você nunca foi pra praia não, Zuzu? Construição intratória e público, né? Uma imensa nuvem em formato de funil foi registrada pelos moradores de Taquarituba A 320 quilômetros da capital paulista De acordo com o Instituto Somar de Meteorologia, os ventos chegaram a 150 quilômetros por hora E o fenômeno pode ser classificado como um tornado Ao menos duas pessoas morreram e 64 ficaram feridas Realmente, apesar da gente estar aqui no Rio Grande do Norte Como tá acontecendo aqui no Rio Grande do Norte Como tá acontecendo aí fora do país Muita gente É realmente Em São Paulo São Paulo não é nesse país, Zuzu? Aí é? Você se lembra aquele hotel que a gente ficou em São Paulo? Me lembro Ele passou no chão Problema dele, senão que ele caiu Não, ele passou no chão É claro que ele não ia passar pelos águas Só tinha que passar Só tinha que ficar com ele Valeu, Zuzu E ele pensa que eu sou boa, sou otara, sou doida Agora pensa Só é doida? Não, doida não sou, não Só é otara? Nem otara Só é burra Doida, mas doida que me chama Você não é o estreito Doida que ele chama, a lagartixa que te ama Aí eu bebo leite e você bebe lama Na lama, que eu ficar na lama Eu não sempre, eu não tô tomando na lama Quando é fecha, aparece um príncipe Na lama Na lama E me dá E me tira da lama E me tira da lama E bota na vassoura E nada, homem Ele tira eu da lama e bota eu no Na vassoura pra você sair voando Me bota no chevette Ainda mais traz uns peixinhos pra gente comer assado Eita, agora na lama Ei, Zuzu, não acharam um rato Dentro do refrigerante? Numa coca Mulher também não acontece também A gente compra uma sardinha e não tem um peixe aí podre dentro da sardinha Podre não tem nada a ver, Zuzu E ainda mais fede na sardinha Quando a gente vai comprar uma sardinha Fede aí não, sardinha é gostoso É nada Tem sardinha aí que é podre Tem sardinha que quando a gente vai abrir, mamê A gente não tá dentro da sardinha Não tá nem dentro do isópolis Pra saber se o isópolis é bom Se o isópolis é goro Se não é Compra de 4 mil vassouras E 2,5 toneladas de sabão Cria polêmica em câmara Compra de... Sei demais não A lama A lista de compra surpreende pelo exagero 1.200 quilos de açúcar 2.500 quilos de sabão E 4.200 vassouras Tudo isso apenas para a câmara de Juazeiro do Norte Que tem 21 vereadores Não precisa de vassoura pra barrer Então se precisa de vassoura pode ser comprado A oposição pediu uma investigação do Ministério Público A Câmara Municipal só existe uma cantina Nós só temos duas sessões ordinárias por semana Então eu não vejo o porquê dessas compras absurdas Homem... Ele queria era dar... Ele era um vereador Ele era um vereador Ele queria que a família dele não fizesse conta Ele era um vereador que estava vendendo as vassouras, certo? Comprando as vassouras, né? Ele queria comprar as vassouras, ele era um vereador Ele era um vereador de Mossoró no supermercado Mulher que ainda tem tanta vassoura Agora, sabe o que ele disse? Eu estou achando que uma dessas vassouras ele vai mandar pra você Porque você é uma bruxa Olha, Irene, tudo tem seu limite Tem Eu não quero... Eu disse a ele Porque se você está me chamando de bruxa, mais bruxa que você Ele é quem... Ele é quem acha que você é que ele vai mandar a vassoura? Se ele mandar uma vassoura pra mim, eu agradeço Porque se ele me deu foi de bom coração e você... Pois não, ele deu na mal intenção Não, ele não me deu na mal intenção Agora você só pensa mal Ele dá a vassoura chamando você de bruxa Nossa Ele não me deu a vassoura chamando de bruxa Porque também você só pensa ao contrário Você só pensa negativo Você que é a bruxa Vem! Zuzu, diga assim, Zuzu Quem gostou desse vídeo, clica aqui em gostei e se inscreva no canal se não for inscrito É, se você não gostou do jornal de hoje, me desculpe, mas tá... Zuzu, por favor, Zuzu Diga assim, amor Se alguém gostou do vídeo de hoje, clica em gostei e se inscreva no canal se não for inscrito Se ninguém não gostou do nosso programa, liga aí pra... Tadinha, ela tá entendendo não, Zuzu Liga aí pra... Lua! Liga! Se alguém... A última vez Se alguém gostou do vídeo, clica em gostei e se inscreva no canal Se ninguém não gostou do nosso... Se alguém... Se alguém não gostou do nosso... Se alguém não gostou do nosso... Do nosso jornal, liga aí pra Jásco Leandro, dizendo alguma coisa, o nosso clipe, pronto Se você gostou do vídeo, clica em gostei, vá Se você gostou do vídeo, diga que eu gostei Clique em gostei Diga que eu gostei Clique em 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 gostei Aí tá difícil, viu cara? Clique em gostei Três Clique em gostei Clique em gostei